Aí, conexão BH e Recife, MC Moreno, pego depois Prazer, chegue-te que é o louco, e eu tô só calado Deixa eu não me tiro na voz E eu acho que ele é papai, parece que é Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, sentando com força E aí mulher, eu sei que tu gosta Então fica de quatro e lança tua proposta Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Foda de quatro, tu reboloca Joga na boca, na boca, na bula só bota, bota É sucesso o tempo todo Em Missingato Agitando a galera Ela tá ficando louca Tá tirando a roupa Rebolando pro pai Sentando com força E aí mulher Eu sei que tu gosta Então fica de quatro E lança tua proposta Vou ficar de quatro Tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro Tu vem por trás e me bota Bota Vou ficar de quatro Tu vem por trás e me bota Hoje fó de quatro rebolaca Joga na broca Joga na wrongdata Bota 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 Você está curtindo O baile do gato